Balneário Camboriú, Santa Catarina São de quebrada, beats produções Quando o grave tremer, o uísque vai ter Fumaça que sobe de narguilê Deixa acontecer, deixa se envolver Mais tarde na cama, suíte privê As dona que é mais não me deixa em paz Bebindo verdinha é o que satisfaz Só quero do bom, ouvindo o som Na boca, porrada com aquele batom Sorriso no rosto, maldade na mente Não sou culpado, nem sou inocente Não troco uma transa pra ficar carente Esqueci o passado pra seguir em frente Eu cansei de ser bom, agora é só maldade No seu coração somente vai ficar saudade Abri o cadeado pra viver a liberdade Mas pra falar a verdade Não quero seu amor e muito menos amizade Mudei com você e mudei até comigo O final dessa história foi o coração ferido Agora é só viver E curtir todos os meus pensamentos Quando o grave tremer, o uísque vai ter Fumaça que sobe de narguilê Deixa acontecer, deixa se envolver Mais tarde na cama, suíte privê As dona que é mais não me deixa em paz Bebindo verdinha é o que satisfaz Só quero do bom, ouvindo o som Na boca, porrada com aquele batom Loira, morena, ruiva Qualquer uma na cama vai ser essa substituta Tá magrinha, gordinha, gostosa Aquela que sorri pra mim vai tá sendo a próxima Olho por olho, dente por dente Você que ser valente agora vejo o inocente Inocente com a morena, ruiva, loira Imagina essas três comigo tirando a roupa Quarto, suíte, espelho, teto Quis brincar de ser bandida Mas o malandro é esperto Tua tipo 69, hoje eu sou especialista Calab é o canal pra pegar tuas amigas Mole, deram pra mim Mas eu nunca fui afim Agora te deixei, quero todas só pra mim Bebida e os black, aquele verde Fumaça da massa e pra sempre Vai ser salvo Quando o grave tremer, o uísque vai ter Fumaça que sobe de narguilê Deixa acontecer, deixa se envolver Mais tarde na cama, suíte privê As dona que é mais, não me deixa em paz Bebido, feitinho é o que satisfaz Só quero do bom, ouvido só Na boca, porrada, caquei em bató Ei, 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 ei Ei, 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 ei Aonde quebrada, pit, rabbit, rabbit, rabbit,�� Pam,pote, paran,pante, pam,pante Você disse que ia ir E eu disse então vai Tô deixo as escolhas Cada um sabe o que faz Seus olhos refletem sobre a luz do luar Quem disse que eu não tenho um escorpinho pra pegar E te contaminar, nos combo vodka Os bailes excitados, a toninha pra te encontrar Champagne pra essas luminos, whisky bom pros meus parceiros O frevo tá começando, é essa dama aí mesmo Caindo no meu colo e derretendo igual gelo E na suíte top, eu gastando meu dinheiro De pinhãozinho louco, essa vida é de solteiro Você vai superar